Boa noite, boa noite pessoal, boa noite Camila, boa noite Ju, TK, é isso? Boa noite Lani, boa noite Andressa, Paloma, Rosana, Kate, Fernanda Frota, Fernanda de volta por aqui, Wildes das Antigas, Damás e Yasmin, boa noite pessoal, boa noite Kelly, boa noite Rose, sejam muito bem-vindos aqui na live do Brilhando. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, limpando uma casinha e escutando você, ai que bom, que bom, pra quem não sabe, foi importante você falar isso Gê, mas pra quem não sabe tem o BrilhaCast, que é o podcast onde todos os conteúdos aqui do Brilhando Praticamente estão lá no BrilhaCast, então você vai lá no seu Spotify, procura BrilhaCast e você vai conseguir escutar, por exemplo, Ah, Thelma, não consigo te ver, não consigo ver a live, não consigo assistir aquela reunião que você vai fazer, então o conteúdo, o que geralmente é gratuito aqui, vai pro BrilhaCast, então lá você já consegue acompanhar bastante coisa, tá? Ah, enquanto você tá limpando, olha a Neuza aí, Neuza do Projeto Ela, boa noite, de New Orleans, gente, tem gente de todos os estados, eu acho que eu ainda não tenho aluna ou seguidora de algum estado, eu acho que todos os estados, Talvez Alasca eu nunca tenha tido uma aluna, Alasca eu acho que eu nunca tive, até no Canadá tem, tem agora bastante aluna do Canadá, boa noite, Daiane Então, vocês, né, voltando ao assunto do BrilhaCast, é só vocês acompanharem lá no Spotify e irem ouvindo, gente, eu sou uma devoradora de podcast, então ouçam porque vocês vão aprender bastante Do Kansas, Kansas tem bastante, do Kansas eu tenho bastante aluna BrilhaCast, deixa eu ver se eu coloco aqui pra vocês O cast é de podcast, então Brilha de Brilhando e o cast é de podcast Botei aí pra vocês Olha a Letícia, a Letícia é nossa querida, gente, a Letícia ajuda as alunas, ajuda a gente aqui no Brilhando A Letícia faz tudo, quem dera vocês um dia, ter alguém na equipe igual a Letícia, vocês iam voar, que é isso que ela faz com a gente aqui Vamos entrando, Ruth, Keila, Flávia, Monique, boa noite Bom pessoal, então, vamos ao que interessa A nossa live de hoje, ela vai falar sobre a forma que você vai, as formas, na verdade, de você multiplicar o seu schedule Existem algumas formas de multiplicar e nenhuma é errada, nenhuma é certa Mas todas têm os seus prós e todas têm os seus contras Então hoje eu vou falar um pouquinho como que você vai conseguir agilizar o aumento do seu schedule Existem três formas, né, básicas de você aumentar o seu schedule Você pode aumentar comprando casas, certo? Que existe o pró, existe o contra Vou falar brevemente sobre a compra de schedule, a compra de casas Não é errado comprar schedule, não é errado ali você adquirir casas pra aumentar a sua quantidade de, a sua base de clientes Porém, geralmente, quando se vende cliente é porque esses clientes não estão agradando, né Estão com algum problema, você não quer continuar com aquilo, você sabe que vai te dar muita dor de cabeça E você passa pra frente, é o famoso passa pra frente Então, quando a outra pessoa adquire esses clientes, acaba que ela fica depois totalmente ali com o problema na mão Com a batata quente na mão Então, quando você vai adquirir um schedule, você tem que analisar todos os números Você tem que analisar se esse schedule tem algum tipo de regra, de limite Você tem que analisar se esse schedule, né, se esses clientes, eles estão com a precificação pelo menos ali coerente com o mercado Então existem diversos fatores que você precisa analisar antes de comprar um schedule É igual comprar um carro, é igual comprar uma empresa, você vai ter que analisar os números Quando você vai comprar um carro, qual a primeira coisa que você olha? Milhagem, né? A milhagem você vai ter que ver ali se o carro tá coerente com o preço que estão oferecendo Você vai olhar o estado do carro, você vai olhar ali toda a manutenção É a mesma coisa de um schedule, você vai ter que olhar os clientes, que é o coração de qualquer empresa Você vai ter que olhar qual a qualidade desses clientes, a qualidade da precificação desses clientes Se não, assim como eu conheço várias donas de schedule Que iniciaram comprando o schedule, que acabaram depois tendo que investir novamente na captação de clientes Porque esses clientes não permitiam o crescimento da empresa Por quê? Porque esses clientes foram adquiridos por cleaning ladies Então lá no início a pessoa cometeu diversos erros Quem é que nunca cometeu erro no início? Quem é que ainda não comete erros? Mas principalmente no início, você comete muito erro de precificação Você comete erro ali de não querer impor limites para o cliente Porque você está começando, né? Cada casa que você consegue, é mais um dia que você consegue não trabalhar de helper É mais um cliente que você consegue ali para contratar uma helper para te ajudar Então você não quer encontrar, você não quer criar problemas para o cliente Então você não limita nada, você fala que está tudo certo Ah, você limpa isso, limpo sim Ah, você faz isso por esse preço, faço sim Tudo você fala sim, tá? Então, quando as pessoas geralmente vendem o cliente, elas vendem dessa forma Elas vendem com aquela mentalidade que elas tinham lá no início A mentalidade de cleaning lady E elas vão te passar esse cliente Aí você fala, nossa, que ótimo Estou com 20 clientes aqui que vão me fazer ter uma renda muito boa Só que quando você faz as contas E começam a chegar novos clientes Esses clientes que você comprou, ele não consegue nem pagar as helpers que vão com você Então você fica naquilo Eu captei novos clientes que me pagam melhor Mas aqueles clientes que eu comprei Não deixam aumentar o preço Não deixam retirar nada da checklist Eu tenho que fazer do jeito que ele foi ali Educado desde o início pela antiga house cleaner E agora por mim Que eu também, para não perder o cliente, continuei fazendo a mesma coisa Afinal de contas, o investimento é muito alto Então, comprar schedule tem o pró e o contra A outra forma que você tem de multiplicar o seu schedule A sua empresa, a sua carteira de clientes É pedindo indicação E gente, essa forma aqui de multiplicar a schedule É batata Olha, ontem mesmo a gente estava na mentoria Mob Free E uma mentorada falou assim Thelma, eu estou com um problema sério Eu tive quatro indicações essa semana E eu não fechei nenhuma Eu coloquei o valor atualizado no mercado E eu não fechei nenhuma limpeza Eu estou muito assustada Eu falei assim, mas quem indicou? Ela falou, olha, foram pessoas que eu limpo quinzenal E essas pessoas eu cobro 130 dólares Só que é um preço defasado É um preço das antigas E para essas novas indicações Essas novas indicações que as pessoas fizeram Eu cobrei 170 Que é um preço atualizado para a minha região Para a frequência que elas escolheram E aí as pessoas não aceitaram Falaram que estava muito caro E quem adivinha por que que essas pessoas não aceitaram? Quem adivinha por que que essas pessoas Que indicaram a limpeza dessa empresa Não aceitaram o preço que foi dado atualizado Por que que essas pessoas que foram indicadas não aceitaram? Quem adivinha aí? Quem assiste as minhas lives mais antigas já sabe Quem me ouve aqui já sabe Por que que essas pessoas não aceitaram o preço atualizado de 170 dólares Sendo que era a mesma casa no mesmo condomínio Do que as outras de 130 dólares Então a amiga está lá no condomínio E a empresa limpa a casa dela por 130 dólares Ela foi e indicou a vizinha E para a vizinha Depois de três anos Essa empresa de housecleaning Informou que o valor dela seria 170 dólares E essa pessoa não aceitou Alguém me fala por que? Por que que essa pessoa não aceitou? Por que que essa pessoa não aceitou o preço novo da empresa? Estão procurando por preço, certo? Então Está procurando por preço, ok Porém tem um detalhe muito importante, gente Quando você conta com indicação Também Porque não viu o valor na sua empresa Porque quem indicou o novo cliente Falou o preço barato que faz na casa dela Bingo Bingo Laudiceia Acertou em cheio Acertou em cheio A pessoa que indica pelo preço É a primeira coisa que ela fala Olha Essa empresa é excelente E além disso Elas cobram barato Aqui mesmo na minha casa Elas cobram 130 dólares A pessoa que foi indicada Vai falar assim Sério? Nossa! Really? E vai chamar para um orçamento O que que ela está esperando ali? Que seja no máximo 140 dólares por limpeza Só que o que acontece Quando ela chegou A empresa chegou Com o preço mais atualizado E deu o valor de 170 dólares Opa! Está muito diferente da minha amiga Então não teve valor nenhum Ela estava realmente indicando pelo preço Tá? Então quando você indica Quando você está muito abaixo do mercado preço A primeira coisa que o cliente vai falar numa indicação É o preço Então você fica com vários elos na indicação Somente por preço Se você tentar aumentar uma Você vai ter que aumentar de todas E se uma decidir não aceitar Você vai perder todas Se uma sofrer ali Qualquer Vamos dizer Que uma desconfie Que teve um roubo na casa dela Automaticamente vai haver A contaminação do restante É automático E de repente você vai perdendo Um, dois, três, quatro, cinco No mesmo condomínio A Lari falando Aconteceu comigo Uma cliente queria Indicou E a amiga queria o mensal Pelo valor da semanal Que eu faço Da minha cliente E pediu Na maior cara dura E pede Porque quem te indicou Indicou pelo preço Então quando a gente tem Somente cliente por indicação Do mesmo núcleo Você acaba ficando presa Você não consegue aumentar preço Você qualquer coisinha Qualquer sensibilidade Que aconteça no seu schedule Seja por helper Seja por motivos Como imaginações de roubo Seja por insatisfações Da limpeza Você vai acabar sofrendo Com esses elos Que existem No seu schedule Então a indicação Lembrando aqui Que indicação É uma ótima fonte De captação de cliente Porém Se você contar Que só vai vir cliente Por indicação Você está aumentando O seu elo E quando esse elo quebra Ele quebra de todo mundo Então você corre Um risco muito grande Eu já cansei De contar aqui Que tem as alunas As mentoradas Que falam assim Thelma Eu tenho que aumentar Essa casa aqui Mas se eu aumentar Eu vou ter que aumentar Da vizinha E a vizinha entrou agora Como é que eu vou aumentar Como é que eu vou aumentar A da minha cliente antiga E não vou aumentar A da minha vizinha Ai meu Deus Eu vou deixar assim mesmo E fica nisso Durante anos Anos e anos E anos Né? Com aquele medo De perder o cliente E fica anos e anos No mesmo ciclo Do housecleaning O mesmo elo Então a compra de schedule Você pode sim Criar a oportunidade De comprar um schedule Porém você tem que ter O conhecimento Dos números De vários pilares Ali do schedule Para ver se realmente Vale a pena Ou você está entrando Numa furada Você está achando Que está adquirindo Algo bom E na verdade Você só está piorando A sua situação Porque você vai ver Que aquilo ali Às vezes é pior Do que ser helper Financeiramente Às vezes é pior Do que ser helper Tá? Dependendo Do nível de helper Que você for Quanto tempo Você está com a dona De schedule Se você é motorista Principalmente Às vezes nem vale a pena Se você for comprar Um schedule muito ruim Muito barato Ok? A segunda Forma de multiplicar O seu schedule É pela indicação Indicação É uma ótima fonte É barata Se não for gratuita É muito barata Então é muito bom Você implementar O sistema De indicação No seu schedule Porém Você tem essas fontes De elo Esses elos Que estão Elos de clientes Que estão no seu schedule Que podem arruinar Você perder de vez 5, 10 clientes Quinzenais Porque eles vêm Do mesmo elo Eles vêm Do mesmo núcleo De cliente Certo? E a terceira Melhor Forma De captar Que na minha opinião Ela deve ser Alinhada Com o restante Porém Ela deve ser Realmente Hoje Prioridade É a Fonte de captação Online De clientes Não tem como Hoje Em 2023 Não captar Clientes online Ah, Thelma Mas eu só perco Dinheiro Ah, Thelma Mas eu já investi Muito Não veio nada Ah, Thelma Mas só aparece O golpe Tem muito isso, né? Ah, não vou mais Captar cliente Porque eu só perdi Dinheiro Ah, porque Só tem golpe Então as pessoas Querem dificultar Uma situação Que é Normal Ah, Thelma Não vou entregar Meu cartão Não porque uma vez O rapaz Falou que eu não podia Aí pega aquela situação Específica E leva pra vida Dela e fala Que ela não vai Mais fazer Ah, Thelma Tentei captar No Craigslist E tinha golpe Paciência A internet Tá cheia de golpe E nem por isso As pessoas deixam De utilizar O que que você Precisa fazer? Se proteger Thelma Ah, eu recebi Aqui um risco De golpe Falaram que Iam me enviar Um cheque De 700 dólares E a minha limpeza Era 300 Gente Você vai deixar De usar a internet Vai deixar De usar uma Captação de clientes Porque Por causa Dessa tentativa De golpe Que na minha opinião É uma tentativa Burra de golpe Quem é Em sã consciência Que vai enviar Um cheque Pra sua casa De 700 dólares Sendo que A sua limpeza É 300 Essa pessoa Não vai estar lá Essa pessoa Ainda não viu A limpeza E já vai te pagar Antecipado Pela limpeza Através de cheque Uma pessoa Que você nunca Viu na vida Estranho No mínimo Estranho Ai Thelma Eu não sabia Que era golpe Se informe Eu falo isso aqui Há 4 anos Esmola demais Mas o santo Desconfia Ah Thelma O cliente Me pediu Um código Lá da plataforma O cliente Não pede Código nenhum E é engraçado Que é a mesma coisa Que minha mãe No Brasil Agora tem um Pix Que é aquela transferência Como se fosse o Zé Nos Estados Unidos E minha mãe Falou Não Eu não posso Ter esse Pix Porque vão me roubar Podem roubar Todo o meu salário Ai Qualquer transação De Pix Ela me pede Tipo assim Eu posso correr o risco Mas ela não E ela fica Não Mas eu não posso Ter o Pix Ai ela deixa De Usufruir Né De uma ótima Fonte ali De transação Monetária Só por medo De um dia Cair no golpe Entendeu? Tô vendo ali A Lorena Aconteceu isso comigo Que ele disse O valor Já parei de responder Mas é uma coisa lógica Se seu serviço É 200 Vão te mandar Um cheque de 800 Que isso? É Papai Noel? Tá vindo do Polo Norte? É uma coisa lógica Ah não Thelma Eu prefiro Não mexer Então você não Quer correr O mínimo risco Para ter um retorno Você não quer Pagar o preço Ah não Thelma Mas o Thumbtech Eu coloquei lá 100 dólares Por semana E não veio Nenhum cliente Eu não vou Mais investir Nisso não Deixa Deixa Eu vou ficar Com meus clientes De indicação Deixa aqui Vou ficar quietinha Você não Quer pagar O preço Do crescimento Você não Quer pagar O preço O Thumbtech Estou dando Um exemplo Do Thumbtech Mas o Thumbtech É um dos aplicativos Que mais Geram Schedules Nos Estados Unidos Ele gerou Um dos meus Schedules Ele gera Até hoje De alunas De mentoradas Gera Todos os meses Muito Cliente É barato Não É super fácil Não A gente não está falando Aqui em dificuldade A gente está falando Aqui de possibilidade Eu lembro que ontem Eu falei aqui Nos stories Falei sobre Falar inglês Ou não Para começar Para criar Uma empresa De limpeza E 80% Das minhas alunas E mentoradas Não falam Inglês Fluente E algumas mal falam Inglês Intermediário Tem 100 200 300 400 Até 600 Casas Aí uma pessoa Me mandou mensagem É um absurdo Você falar isso Você sabe Que é impossível Criar uma empresa De limpeza Sem inglês Eu falei assim Para ela Você quer A dificuldade Ou você quer A possibilidade Porque possibilidade Já caiu Por terra Porque 80% Das minhas alunas E mentoradas Tem schedules Enormes Sem falar inglês Agora Você quer Comparar agora A dificuldade De quem tem Inglês De quem não tem Aí tudo bem Mas dizer Que uma pessoa Não consegue Criar uma empresa Porque não fala inglês Esquece Inventa outra desculpa Vai procurar Outra desculpa De golpe Que não Vai colar mais Falta de inglês Falta de inglês Não vai te frear Em criar uma empresa De limpeza O que vai te frear É o seu medo O seu medo Te freia Eu tenho várias Mentoradas Que já estão No administrativo E elas falam Thelma Eu não falo Eu falava pior ainda E Mas eu não tenho medo De errar Todas que realmente Tiveram sucesso Falam Thelma Não tenho medo De errar Foi isso Que me trouxe Até aqui Como é que eu vou Falar Tá Como é que eu vou Falar Discutir com uma Pessoa dessa Eu Eu nunca tive Essa dificuldade Apesar de Lógico O housecleaning Ter um vocabulário Específico Então no início Era confuso Para mim Mas inclusive Eu achava Que era muito Muito Quase impossível Começar Uma empresa De limpeza Assim Em inglês Mas o próprio Aqui O histórico Do brilhando As alunas As mentoradas Me provaram O contrário Então eu não estou Tirando exemplo De uma Duas Três Não Eu estou Tirando exemplos De duzentas De quatrocentas De seiscentas Pessoas Como é que eu vou Chegar aqui hoje E falar Gente Quem não tem inglês Infelizmente Esquece Vocês podem ver As lives Aqui no feed Vocês vão ver Uma atrás da outra Até uma não falava Tem gente que hoje Tem três times Na rua Que fez aula De inglês Comigo Eu dava o curso De house cleaners A pessoa não falava Nada Que é o caso Da Márcia Não falava Nada 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 E ela tem três times E ela tem três times Na rua hoje Como é que eu vou Chegar aqui E falar Gente Lamento Para quem está Tentando Não dá Porque tem provas Aqui Na verdade É um número Muito maior Inclusive Do que as que falam Tá A Kézia falando Um americano Me disse Que temia Por mim Justamente Por não ter O inglês E eu também Tinha esse medo Eu também Tinha esse receio Nossa Como é que eu vou Colocar uma pessoa Que não fala inglês Para criar uma empresa E quando a pessoa Quer Ela Usa o Google Tradutor Ela fala errado Ela se comunica Do jeito que ela sabe Ela pede ajuda Ela faz mímica Mas o cliente Percebe Quando a pessoa Tenta se comunicar Não tem medo E faz aquilo ali Acontecer Ok Mas dizer que Não pode Ter o inglês Não consegue Ter uma empresa De limpeza Ou crescer Essa empresa De limpeza Sem o inglês Joga isso fora Tira isso da sua cabeça Ok O seu inglês Vai crescendo De acordo Com a sua experiência Do negócio E do housecleaning Porque as palavras Chaves São as mesmas Imagina Na primeira vez Você vai ouvir Baseboard Vai ouvir Window Vai ouvir ali Payment Você vai ouvindo As palavras Chaves E você vai começar A entender Até um índio Consegue entender Então você Você vai começar A entender Pelo menos ali O tema Daquele assunto Não tem pra onde Fugir E aí você vai Crescendo Junto com o negócio Você ainda Não vai ser fluente Mas você vai Entendendo Qual problema Você precisa resolver O que está sendo Discutido Tá Então na questão Do aplicativo É a mesma coisa A gente não está Aqui julgando A dificuldade A gente está julgando Aqui a possibilidade Então a possibilidade De você aumentar O seu schedule Significamente Significativamente Através da captação Online É absurdo É absurdo Porque Você não Vai construir Elos Tão Grandes Porque No housecleaning Você precisa De elos Diferentes Se você pegar 30 pessoas Do mesmo condomínio Você está correndo Um risco Muito grande De uma Se comunicar Com a outra Ai porque Me roubaram Um negócio Ai porque Isso se chama Tá No marketing Isso se chama Motim Quando você Junta Muitas pessoas Um grupo de pessoas Muito grande Muito grande Junto E põe ali Para se comunicar Você pode gerar Um motim Tá De algo Que nem mesmo Faz sentido Vou dar um exemplo Aqui no Instagram Às vezes eu faço Um post E uma pessoa A primeira pessoa Fala assim Só fala besteira A segunda fala assim Também acho Essa daí só fala besteira A terceira fala assim Nossa Eu também achei Só fala Bosta Na quarta Ela fala assim Meu Deus Quanta bosta Coloca o emoji Ali de bosta Porque Aquilo dali Vai gerando Um julgamento Mútuo Um julgamento Coletivo Sem mesmo A pessoa Nem querer Falar Nem pensar Naquilo Então imagina Uma cliente Sua Que fala assim Ai a limpeza Já não tá mais A mesma coisa Dessa empresa Viu Depois que fulana Depois que a Lúcia Saiu Do operacional A limpeza Tá muito ruim A vizinha Vai falar É mesmo Ontem mesmo Eu reparei Que não tava A mesma coisa Na última limpeza Não ficou boa A vizinha Do grupinho Ali que faz A unha Juntas Vai falar assim Gente Eu achei Que era só Comigo Realmente A limpeza Olha Minha cozinha Tava suja Elas saíram A limpeza Tava suja A cozinha Tava suja Isso vai gerar Um motim Vai gerar ali Uma Uma ação coletiva Que antes Não existia Porque você tem Elos Você está Fazendo Elos De pessoas Que tem O mesmo convívio Que estão No mesmo núcleo Isso dou Outro exemplo Também Da família Se você pega A irmã A avó A mãe A tia O tio O cunhado Tudo da mesma família Se dois Ou um Foi roubado Se prepara Se prepara Foi roubado Ou acha que roubou A maioria Acha que roubou Se roubou A família Toda Se contaminou Já está achando Que realmente Aquela pessoa Roubou Dificilmente Vai ter aquela Ovelha negra Que vai falar assim Não Eu acredito Na Lúcia Eu acredito Na Lúcia A Lúcia Não colocaria Alguém Nas nossas casas Sem Um background check Sem checar E que fosse roubar A gente Difícil Porque aquilo ali Já está no núcleo Então o que a gente Precisa pensar No nosso schedule Na nossa empresa É Automático Que tenha Esses núcleos Esses elos Da mesma família Do mesma empresa Do mesmo condomínio Ok Isso vai acontecer Mas tem gente Dependendo Só Disso Eu estou dependendo Só daquela família Me indicar Estou dependendo Só daquele condomínio Me indicar Eu estou dependendo Só daquele Daquele Realtor Me Indicar E fica só Naquele núcleo Esse é um outro exemplo Quando aqueles Agentes imobiliários Eles começam a indicar Bastante casa Só que a partir do momento Que você Pisa no calo deles Que você ali Começa a incomodar Olha Essa casa aqui Tem que ser mais cara Olha Essa checklist aqui Está sendo ultrapassada Do nada Você além de perder As próximas casas Você perde A que eles indicaram Certo? Eu já passei por isso Eu já passei por isso Então Você fica dependente Sempre De um núcleo E é isso Que não Pode fazer Ok? Indicação É uma ótima fonte Desde que você Saiba como fazer A captação online Ela é mais dispersa Você pega um cliente No Yelp Você A Lúcia Que está aí falando Lúcia Você pegou bastante No Yelp, né? Você pega Cliente no Yelp Aí você pega Um cliente No Google Ads Aí você pega Cliente no Facebook Aí você pega Cliente no Google Meu negócio Google My Business Aí você pega Um cliente no Nextdoor E você tem Diversos núcleos Com a sua educação Você tem Diversos núcleos Não Essas Clientes Não se comunicam Basicamente, né? Nem todos Tem elos em comum Que você Se resguarda De uma possível De um possível Motim Tá? Motim Acontece em todos Os negócios Todos os negócios Imagine um negócio Físico Por exemplo Eu abri agora Um negócio físico Imagine esse negócio Físico Num bairro Tá? E por acaso Acontece Uma fofoca Nesse bairro Sobre o meu negócio Sobre o meu serviço Automaticamente No dia seguinte Esse negócio Tá vazio Porque Eu só tenho Um núcleo De clientes Eu só tenho Uma fonte De entrada De clientes Que é a divulgação Interna E se eu não tiver Uma divulgação Online Onde venham Clientes De outros lugares Eu estou ferrada Se acontece Alguma coisa Nesse bairro Que afete A minha reputação Acabou Tá? Então É Super recomendável Que vocês Hoje Utilizem A captação Online Gente 2023 Não sou eu Que estou falando É o próprio mercado O mercado Para você Que não está Online Não Não consegue Progredir Tenha certeza Que quem está No Thumbtech Quem está No Nextdoor Quem está No Yelp Quem está No Google Ads Quem está No Facebook Estão sim À frente De quem está Lá Só focando Na indicação Só correndo Um risco Atrás do outro Ok? Então Existem algumas Fontes de captação Que atualmente Estão muito Fortes Muito fortes Eu diria Que O Thumbtech Como sempre Google Ads Ferramentas Relacionadas Ao Google Tem o Google Local Services Tem o Google Ads Próprio Que eu disse Agora Tem SEO Que é acoplado Com o Google Ads Tem a Nextdoor Tá? Em alguns estados Ainda é muito forte Tem o Yelp Como eu falei Aqui Que a Lúcia Inclusive Utiliza bastante Essas são fontes Que agora Estão fazendo Muito sentido Para a captação De clientes E tem os grupos De Facebook Né? Tem Eu falei aqui Do Google Meu Negócio São fontes Gratuitas De captação O Google My Business Que é o Google Meu Negócio É uma ferramenta Do Google Que permite Que você Que você Faça Né? Uma divulgação Gratuita Do seu negócio Então É como se fosse Um cartão De visitas Que fica lá No Google Então Se eu colocar Housecleaning In Maryland Vai aparecer lá O seu Google My Business O nome da empresa As avaliações O endereço Se você permitir E Algumas informações Da sua empresa Como o telefone Website Né? Os reviews Vai aparecer Tudinho lá Ok? Então Todas essas informações São muito São úteis Mas se vocês Não aplicarem Ficarem só Na ideia Ah, vou fazer isso online Tem gente que fala assim Não, Thelma Eu já estou Captando online Eu fiz um site Um site Um site Não significa Nada Um site É um cartão De visitas Dentro da gaveta Ele é muito útil Só que ele está No lugar errado Ele é muito útil Só que se você Não divulgar ele Ninguém vai Ninguém vai achar O seu cartão De visitas Na gaveta Então tem muita gente Com essa ideia Errada Ah, Thelma Eu fiz o site Estou pronta Estou online Ah, eu fiz uma página Do Facebook Estou online Não Você com certeza Já deu um passo Mas Uma página Ali Parada Não significa Nada Você precisa Ser Achado Os clientes Precisam Te achar E não você Ficar ali Mortinha Se fingindo De morta Esperando Ser achado Exatamente Você precisa Impulsionar Hoje O mundo online Ele tem Suas ferramentas Gratuitas Que são ótimas Que devem Funcionar Alinhadas As ferramentas Pagas Então Um site O Google Meu Negócio Página De Facebook São ferramentas Muitas vezes Gratuitas Porém Se você Não Se colocar Na frente Do cliente De nada Adianta É um Cartão De visitas Na gaveta Então Tem muita Gente Que fala Assim Ah Telma É caro É muito Caro Mas Está pagando 1500 dólares Num cliente Quinzenal Que não vai Gerar nem lucro Que não paga Nem sua helper Que paga Sua helper Seus produtos Suas texas E você Não está ganhando Nada Então Você precisa Pensar Com inteligência Será Que é muito Caro Será Que vale Esse investimento Um cliente Nesse mercado É caríssimo Então Então Aquele cliente Ali Semanal Que te gera 150 dólares Semanais Ele está ali Te rendendo 600 né Pessoal Faz a conta Aí pra mim 600 dólares Por mês Isso Isso não é bom Um cliente Que você fica ali No máximo Duas horas Por semana 600 dólares Por mês Ok Então pessoal A melhor forma Que você tem Hoje De alinhar Com essas duas Outras Que eu disse Pra vocês A compra De schedule Se for algo Muito Oportuno Né Thelma Eu tenho essa pessoa Aqui Ela está indo Para o Brasil Ela não quer mais Trabalhar com Housecleaning Ela tem Casas ótimas Eu verifiquei Os preços Da casa dela Então Muito bons As casas São próximas Então Eu realmente Vou comprar Beleza Certo Os clientes Tem ali Limites Ela colocou Ela te seguia Colocou Customer guidance Colocou ali A checklist Então Realmente Eu acho Que eu devo Comprar Perfeito Ok Perfeito Agora Se não tem Nada disso Não faça Essa besteira Não faça Essa besteira Você só vai Criar Volume No seu schedule Se fizer Qualquer Ali Análise De precificação Análise Do preço Da sua empresa Você vê Que não Se banca Ok Tem gente Falando O que eu acho Do Google Guarantee É Você precisa De alguns requisitos Tá Pra você Entrar Inclusive No local Services Que é Onde você Fica com O selinho Do Google Que você Tem ali A segurança Garantida Você precisa Precisa de Social Security Acredito Que a IT Também Possa Em alguns Casos Tá Precisa De seguro Que é o Imprescindível E Eles vão Ali fazer o Background Da sua De você Né Da sua Pessoa Física Então é importante Vocês terem Tudo isso E o EIN Também O EIN Já é a pessoa Jurídica Já é a sua Empresa Pro Google Verificar Você precisa Estar com Tudo isso Daqui Redondo Tá E aí Você ganha O selo E utiliza Ali o Local Services Que é Uma ótima Fonte De captação De clientes Só que Também tem Outro detalhe Que é Só por Ligação Tá Só por Ligação Conheço Várias Pessoas Que estão Captando Muitos Clientes Através Do Local Services Tá As Ferramentas Do Google Estão Cada vez Mais Ouvidas A gente Já teve Fase Aqui Eu já Tô Há Quatro Anos Indo Pro Quinto Ano Falando De captação De clientes E a gente Já teve Fases Aqui Muito Amplas De Certas Captações De clientes Então Teve A fase Do Facebook Teve A fase De Outra Yelp Por exemplo Teve Fase Ali De Nextdoor Nextdoor Ainda Tem Um Resultado Legal Mas Tiveram Fases Mais Picos Com mais Picos Hoje Todas as Ferramentas Do Google Têm Um Ótimo Resultado Tá Porém Eles são um Pouquinho Mais Exigentes Também E Tem Tem A parte Do Investimento Que Geralmente Não É Muito Barato Mas Eles Dão Ali Bastante Resultado E É Isso Que Importa Certo Então Pessoal O investimento Na captação Online Tem Sempre Investimento Se Você Tá Gastando Tá Gastando É Porque Você Não Sabe O que Você Tá Fazendo Se Você É Cassino Se Você Tá Encarando Como Cassino Você Tá Gastando Agora Se Você Tá Encarando Como Investimento Você Precisa Entender Todos Os Passos Pra Conseguir Fazer Aquela Captação Aí É Um Investimento Agora Se Você Tá Lá Não Gente Não Tô Fazendo Nada Deixa Eu Ver Aqui Esse Negócio A Minha Amiga Falou Desse Thumbtack Eu Vou Entrar Aqui Agora E Vou Fazer Se Eu Vou Botar 100 Dólares Se Não Der Nada Ai Vou Cancelar Vou Tirar Meu Cartão De Lá Tá Então Tem Muita Gente Que Pensa Dessa Forma Se Você Tá Pensando Dessa Forma Infelizmente É Cassino Infelizmente Você Vai Gastar Mesmo Agora Se Você Tá Pensando Como Investimento Aí O Jogo Muda De Figura O Jogo Muda Mas A Maioria Vê Como Cassino Esses Aplicativos Eles Têm Algoritmos Dentro Então Quanto Mais Você Investe Mais Eles Entendem O Que Você Tá Procurando Então Quanto Mais Você Se Prepara Ali Por Exemplo Pra Estar Num Tampack Onde Você Coloca Um Perfil Forte Onde Você Entende Qual A Forma De Abordagem Tem Um Barque Também Teve Uma Mentorada Essa Semana Que Falou Assim Thelma Sabe Aquele Negócio Do Barque Que Você Falou Deu Certo Eu Falei Mas O Que Eu Falei Já Tinha Quinze Dias Que Eu Tinha Falado Ela Falou Não Aquele Negócio De Ligar Logo Imediatamente Eu Falei Pois É O Barque Funciona Dessa Forma Não Quer Dizer Que Os Outros Aplicativos Funcionem Dessa Forma Mas O Barque Funciona Dessa Forma E Tem Você Fez O Follow Up Você Ligou Você Entrou em Contato Logo No Início Que O Lead Pediu O Orçamento Por Que Porque O Lead Ele Dá Prioridade Para Quem Entrou Em Contato Antes Se Você É A Quarta Empresa De Limpeza Pode Ter Certeza Que Ele Não Vai Entrar Em Contato Com Você Porque Até Chegar Você Ele Já Olhou O Preço De Todas Ele Vai Dar Prioridade Para Quem Foi Lá Mais Rápido Pelo Menos A Primeira Ou Segunda A Quarta Eu Acho Que Se Ele Entrar Em Contato Com A Quarta É Porque Ele Está Quase Desistindo Da Limpeza É Mais Fácil Ele Pegar Em Outro Local Do Que Entrar Em Contato Com A Quarta Empresa De Limpeza Então Existem Todas Essas Esses Conhecimentos Que Não Perder Dinheiro É Impossível Você Ter Todo O Conhecimento Que Eu Estou Falando Aqui Todos Esses Detalhes De Uma Vez Só Mas Você Tem A Curva De Aprendizagem Que Você Vai Estudando Todos Esses Aplicativos Todas Essas Ferramentas De Captação Um Gestor Ali Do Google Ads Um Gestor Do Google Um Gestor Do Facebook Ele Testa Todas As Todas As Estratégias Ele Vai Testando Estratégia Estratégia De Vídeo Estratégia De Foto Estratégia De Conteúdo E Tem Gente Que 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 É Lá Pum Botei 100 Dólares Voltou Um Cliente Pum Botei 50 Voltou Tá Achando Que É Cassino Las Vegas E Vai Perder Dinheiro Infelizmente Vai Perder Dinheiro Lembrando Novamente Não Estamos Falando Aqui De Dificuldade Existem Fontes De Captação De Clientes Que São Mais Complicadas Mais Complexas Do Que Outras Um São Muito Simples O Bark Que Eu Falo Bastante Aqui O Bark É Uma Das Fontes De Captação Ele É Como Se Fosse O Primo Do Tamp Ele É Uma Ótima Ele É Bem Rápido Ele Funciona Melhor Por Ligação E Ele Tem Um Crédito Muito Mais Barato Do Que O Tamp Porém Você Precisa Lidar Com Com Lead Como Se Fosse O Último Da Sua Vida Se Você Deixa Ah Não Já Tem Três Ali Vou Mandar Mais Uma Ai Não Não Vou Ligar Hoje Não Ai Não Vou Mandar Mensagem Não Cliente Nem Nem Me Respondeu Se Você Agir Dessa Forma Não Adianta Que Não Vai Aparecer Não Vai Cair No Seu Colo Isso É Com Qualquer Lead Você Precisa Pelo Menos Entrar Em Contato Com Cliente Umas Três Vezes No Marketing A gente Fala Que Até Oito Vezes É Aceitável O Cliente De Limpeza Três Vezes A Cada Uma Vez Por Dia No Máximo A Cada 48 Horas Você Mandar Uma Mensagem De Follow Up Até Que O Cliente Se Posicione Muitos Clientes Estão Em Dúvidas Se Vão Se Não Vão Se Querem Se Não Querem Estão Falando Com Outra Empresa Tem Outra Empresa Que É Mais Barato Mas Não Deu A A Que Você Tá Dando E Aí Você Tá Lá Ai Não Vou Mandar Mensagem Não Ai Não Quero Parecer Chata Ai Vou Me Fazer De Difícil Não Você Precisa Fazer O Que Tem Que Ser Feito Que É Fazer O Follow Up Do Lead Todo Lead Importa Todo Lead Já Foi Pago Então Você Não Tá Fazendo Nada De Errado Você Está Ali Se Oferecendo Seu Serviço Para Um Cliente Que Você Já Pagou Por Ele Ele Pode Estar Indeciso Ele Pode Não Querer Decidir Agora No Momento Ele Pode Ali Ter Pensado Em Escolher Outra Empresa Mas A Sua A Tensão Com Certeza Pode Garantir Esse Lead Ok Então Isso Funciona Para A Maioria Dos Leads De Captação Online E Você E A Captação Online É Uma Excelente Fonte De Você Multiplicar O Seu Schedule Eu Não Conseguiria Ter Feito Com Certeza O Que Eu Fiz Sem A Captação Online Até Porque O Primeiro Schedule Que Eu Fiz Foi Através A De Uma Captação Online E O Resto Foi Indicação Eu Não Conseguiria Fazer Toda Base Do Schedule Apenas Por Indicação Eu Não Conseguiria Ou Com Certeza Seria De Uma Qualidade Bem Inferior Ok Thelma Não 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 Como Mexer No Bar Que Dá Para Você Explicar Por Favor Olha Seria Impossível Fazer Aqui Como Explicar Como Mexer No Bar Eu Ensino No Projeto Ela Tá Mas O Ensinar Que A Mexer No Aplicativo Seria Impossível É Uma Coisa Muito Detalhada Tá Eu Só Falo Que O Bar É Uma Fonte De Captação Muito Mais Fácil De Mexer Do Que O Thumbtack Porque Ele Tem Várias Partes Intuitivas Ok A Lúcia Tá Falando Às Vezes Eu Fecho Depois De Um Mês E É Isso É Estar Presente É Como Se Você Levantasse Aquela Mãozinha Assim Oi Tô Aqui Oi Tô Aqui Você Não Me Respondeu Mas Eu Tô Aqui Você Não Queria Minha Limpeza Naquela É Mas Eu A Gostou Eu Tô Aqui Eu Sei Que Naquela Épo Você Tava Ali Mudando De Emprego Tava Confusa E Agora Eu Tô Aqui Ok Então Sempre Follow Up Até O Cliente Falar Olha Por Favor Já Escolhi Outra Empresa Ok Mas Ele Vai Ser Um Lead Frio Ele Vai Ser Um Futuro Lead Talvez Mas Por Enquanto Ele Tá Frio Ele Não Está Em Momento De Contratação Mas Você Não Esquece Esse Lead Você Não Esquece Esse Cliente Você Mantém Ele Ali Sob As As Asas E No Momento Certo No Momento De Uma Promoção No Momento De Um Dia Das Mães No Momento De Um Thanksgiving É Lá Que Você Entra Ok Deixa Eu Ver Aqui As Perguntas Telma Mas Tem Indicações De Pessoas Que Fazem Os Leads Indicações Que Fazem Os Leads Lígia Me Detalha Melhor Essa Pergunta Ou Afirmação Né A Pessoa Fala Que Contratou Outra Empresa Mais Barata E Não Deu Certo Isso É Muito Muito Comum Ah Eu Fui Escolher Pelo Preço E Aí Eu Vi Que Não Era Boa E Tem Essa Empresa Aqui Que Está Toda Hora Olá Olá Você Precisa Do Serviço De Limpeza Olá Eu Estou Disponível Por Que Não Testar Essa Empresa Que Não Me Abandonou É Assim Que Funciona Tá Então Não Desistam Dos Seus Leads Certo Não Desistam Dos Seus Leads Então Pessoal Comprar Schedule Serve Também Para Você Aumentar O Seu Cliente Indicação Sempre Você Precisa Está Ali Em Movimentação Para Pedir Indicação Por Em Elos Diferentes E Uma Ótima Forma De Você Ótima Não É Quase A Única Fonte Uma Das Únicas Fontes De Você Captar Cliente Hoje De Forma Mais Eficiente É A Capitação Online Você Pode Pedir Indicação Para Um Agente Imobiliário Sempre Criando Elos Diferentes Mas A Capitação Online Você Consegue Estar Em Vários Lugares Ao Mesmo Tempo Ok Quem Não Fala Bem Inglês Fica Difícil Mexer Com Barca Então Bom As Alunas Elas Tentam Falar Sempre Ligar E Soltar O que Conseguem Pelo Telefone Mas Pelo Menos Você Ligar Ali Falar Primeiramente Com Cliente Jogar Ele Para o Text Message Não É um Bicho De sete Cabeças Você Consegue Jogar Falar Olá Eu vi Que você Está Procurando Um Serviço De Limpeza Existem Algumas Artimanhas Ali Que eu Já Ensinei Para As Alunas Para Jogar Os Clientes Para O Text Message Ok Então Você Liga Existe O Jogo Do Fácil E Jogo Do Difícil Jogo Do Difícil Ninguém Quer Jogar Ou Pede Para Alguém Ligar Também É Uma Possibilidade Contrata Uma VA Se For Preciso Eu Tenho Várias Alunas Que Contrataram VA Inclusive A Mônica Mônica Do Kansas Ela Já Tem Schedule E Ela Contratou Uma VA Para Trabalhar Nessas Atividades Que Ela Não Quer Mais Fazer Então Existe Essa Possibilidade Também Agora Para Você Que Está Começando Ainda Não Tem Orçamento Para Isso Dá O Seu Jeito Eu Lembro Que No Início Eu Não Queria Falar De Preços Que Eu Não Tinha Aquela Conhecimento Tão Grande Para Falar De Preços Por Telefone Square Fit Meu Deus Estava Acostumada Com Metragem Cúbica E De Repente Vem Falar Square Fit Então Eu Jogava Cliente Sempre Para Mensagem Não Queria Ouvir Oi Quanto Você Cobra Em 2.000 Square Fit Oi Quanto Você Cobra Em 3.000 Square Não Não Queria Ouvir Aquilo E Nem Responder Aquilo Então Eu Jogava Ela Para Mensagem Que Eu Conseguia Pensar Com Mais Calma Tá E Digerir A Informação Então Você Consegue Sim Jogar O Cliente Por Mensagem Ou Pelo Menos Ligar E Ele Vai Saber De Onde Está Vindo Essa Ligação Ok A Gente Tem Que Trabalhar Com As Armas Que A Gente Tem Tá Lembrando Que A Gente Tá Falando De Possibilidade E Não De Dificuldade Isso Assistente Virtual Tá Virtual Assistant É A VA Que Tá Muito Comum Tá Muito Requisitada Hoje em Dia Do Mercado De House Clean Beleza Pessoal Então Eu Queria Aqui Trazer Essas Três Fontes De Capitação Pra Você Multiplicar O Seu Schedule Mas Deixando Claro Aqui Que Não Tem Como Hoje Em 2023 Deixar De Captar Online Mesmo Que Você Utilize A Indicação Mesmo Que Você Vai Comprar Um Schedule Não Tem Como Hoje Fugir Da Capitação Online Ok Certo Tô Vendo Ali Perguntando E como É Esse Valor De Square Fit Esse Valor Já É Um Outro Tema Que A Precificação Tá Onde Acha Assistente Virtual Pra Contratar Existem Algumas Empresas Talita Que Hoje Fazem Esse Serviço De Assistente Virtual Ou Você Pode Contratar Uma Assistente Virtual Geral Ou Tem Empresas Hoje Que Estão Se Especializando Em Assistentes Virtuais Do House Clinic Que Você Também Pode Contratar Por Hora Por Mês Por Semana Tá Eu Não Indico Nenhuma Aqui Mas É Só Procurar No Mercado Que Você Vai Achar Beleza Então Pessoal O Tema Da Live Era Hoje Eu Queria Muito Trazer Eu Vou Me Aprofundar Nesses Aplicativos Que Eu Vi Aqui Com As Perguntas Que Vocês Têm Muitas Dúvidas Eu Vou Fazer As Próximas Lives Trazendo Mais Detalhes Sobre Os Aplicativos Tá Eu Espero Ajudar Espero Conscientizar Da Necessidade Isso avance E fique Cada Vez Mais Caro Fique Cada Vez Mais Complicado Cada Vez Mais Competitivo Que É O Que Acontece Certo Então Pessoal Olha o Anderson Aí Tudo Certo Anderson Anderson É Aluna Aqui Do Projeto Ela Então Pessoal Muito Obrigada Pela Presença De Vocês Muito Obrigada Aqui Pela Pelo Compartilhamento Também De Informação Tá Bom E a gente Se encontra Na próxima Live Qualquer Dúvida Me mandem Ali Pelo Direct Que Eu Continuo Auxiliando Vocês Beleza Então Um Beijo Pessoal Muito Obrigada E a gente Se vê Na próxima